E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu Joselita Silva Brilhante Ustra no Palácio do Planalto. Ela é viúva do coronel Carlos Brilhante Ustra, o militar que foi considerado torturador durante a ditadura. Os crimes praticados por Ustra foram reconhecidos pela justiça. O coronel morreu em outubro de 2015, aos 83 anos. Durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ao votar a favor da destituição dela, Bolsonaro citou e elogiou Ustra. O presidente afirmou que a viúva do coronel é uma mulher com histórias maravilhosas, diferente do que a esquerda conta. Sobre o coronel, ele disse que foi um herói nacional. O portal R7 conta mais detalhes na reportagem da Mariana Londres.